Vocês por acaso sabem o que essas skins tem em comum? Não sabem? Tudo bem, eu conto para vocês. Essas são as skins mais baratas de todo CSGO. Todas elas você encontra por cerca de 12 centavos no mercado da Steam. Isso é a Steam. Pesquisando por aí vocês conseguem até mais barato. Agora por acaso vocês sabiam que a skin mais cara de CSGO do mundo está avaliada em mais de 7 milhões e meio de reais? Bizarro, né? Que skin vocês acham que é? Comentem aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje as 10 skins de CSGO mais caras do mundo em 2023. Um spoiler. 10 por 10? Só há uma. Uma skin de faca. CSGO.net é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Para depositar, utilize o cupom MATILHA e ganhe 40% de bônus. Exceto se você for depositar mais de 100 dólares. Para quem for depositar mais de 100 dólares, utilize o cupom CEMDOG. Com esse cupom você ganhará 100% de bônus. Ou seja, você irá dobrar o que depositar. CSGO.net, o link do site está aí na descrição, lembrando, só para maiores de 18 anos. Décima colocação. A KK87 Wild Lotus Factory New com float especial, float 0.002. É uma skin avaliada em cerca de 180 mil dólares. Mas ela não custa 180 mil dólares por conta do float. Afinal, uma Wild Lotus Factory New comum, hoje no mercado, vale cerca de 8.800 dólares. Então não faria sentido um float desse ter um overpay de mais de 170 mil dólares. Óbvio que não. Essa Wild Lotus tem esse valor por conta de seus 4 adesivos Titan. Todos holográficos. Todos de Katsu Vita 2014. Para quem não sabe, esse é o adesivo mais caro do CSGO. Ele está avaliado em cerca de 50 a 60 mil dólares. E para quem não sabe, quando você cola um adesivo na arma, você não está agregando 100% do valor do adesivo na skin. Isso não faria sentido. O adesivo tem esse valor solto. Quando você aplica em uma arma, óbvio, ele agrega, e nesse caso do Titan, agrega muito valor à skin. Mas obviamente, não 100%. Para você criar uma skin dessa hoje, você vai gastar aí cerca de 250 mil dólares. Mas a única Wild Lotus que existe no mundo com esses adesivos, o preço mínimo dela gira em torno de 180 mil dólares. Que, convertendo para reais, dá pouco mais de 915 mil. É muita grana, cara. Na nona colocação, uma skin de AWP, que foi lançada junto da K47 Wild Lotus, que no caso é a AWP Gangner. Tanto ela quanto a K47 Wild Lotus chegaram ao CSGO em 2019 na Operação Teia Fragmentada. Elas são skins de coleções diferentes, porém, cada uma é a skin mais rara da sua coleção. Uma Gangner comum, Factory New, hoje no mercado, custa cerca de 9 mil dólares. Então, ela é um pouco mais cara que a Wild Lotus. Mas essa que ocupa a nona colocação, vale de 190 a 200 mil dólares. Isso porque, além de ter um float bom, 0.003, ela também possui 4 Titans. E, nesse caso, a combinação é muito mais agradável do que a da décima colocação. Afinal, aqui estamos falando de uma AWP azul com adesivo azul. No caso, 4 adesivos. A Wild Lotus é verde, com algumas flores vermelhas. Não combina muito. Outra curiosidade é que essa Gangner possui uma arma gêmea. Pois a outra, com float muito próximo, 0.004, também com 4 Titans. Que tem o mesmo preço da 0.003. Não é o 0.001 de diferença no float, que deixará uma um pouco mais óbvio. A 0.003 é um pouquinho mais cara, mas a diferença é pouca. Então, podemos dizer que essas duas ocupam a nona colocação. Em oitavo lugar, uma HAL. No caso, uma HAL Factory no Star Trek. Que, por si só, já é a skin de M4x4 mais cara do jogo. Eu tenho uma, sem nenhum adesivo. E, mesmo assim, ela já custa cerca de 13 mil dólares. Já essa, que é assim como a minha. Também não é duplicada, mas possui um float muito melhor. 0.003, enquanto a minha é uma 0.04. Além disso, ela possui 4 adesivos holográficos. I Buy Power de Cato Vito 2014. Que, pra quem também não tá ligado. É o segundo adesivo mais caro do CSGO. Avaliado em cerca de 45 mil dólares. Essa skin também possui uma arma gêmea. Por coincidência também. A única diferença é que a sua irmã tem o float 0.004. E elas estão avaliadas em cerca de 210 mil dólares. Outra curiosidade é que a skin da décima posição, da nona e da oitava. Que, no caso, essa haul. Todas pertencem ao mesmo dono. Que é esse cara aqui. Que tem, possivelmente, o inventário mais caro do mundo. Se vocês querem um vídeo só sobre o inventário dele. Comentem aí que eu posso trazer. A skin da sétima posição custa de 210 a 215 mil dólares. E ela só tem uma diferença pra essa minha. Essa minha skin de AK. É uma K47 Aquecimento de Aço. Blue Gen. Com o melhor pattern possível. O pattern 661. E ela já vale de 55 a 60 mil dólares. A diferença é dessa. A única diferença é que a minha não tem um contador de kills. Ou seja, ela não é StatTrak. E é a única 661 Minimoware StatTrak limpa. Sem nenhum adesivo. Importante falar também que não existe nenhuma AK47 661 Factory New StatTrak. E é isso que faz essa Minimoware StatTrak ser tão cobiçada. E, consequentemente, tão cara. Na sexta colocação. Uma skin que, nesse momento, está no inventário do Monese. Mas a skin não é dele. Inclusive, essa mesma skin, há pouco tempo, esteve no inventário do Simple. É uma AWP Dragon Lore Factory New com float muito bom. Float 0.00003. Além disso, ela possui 4 iBuy Powers. Essa skin foi criada há muito tempo atrás. E quando ela foi criada, ela ainda era a AWP Dragon Lore com o melhor float do mundo. Inclusive, tem vídeo registrando esse momento onde o cara colou esses adesivos. O que ele não esperava, possivelmente, é que pouco tempo depois, essa skin se tornaria a com o quarto melhor float do mundo. Hoje, inclusive, a AWP Dragon Lore com o melhor float do mundo é minha. É uma com float 0.00001337. 4,2069. É um float diferente e único. Essa skin, rapaziada, vale cerca de 220 mil dólares. Por ser uma AWP Dragon Lore com float fenomenal, 4 iBuy Powers. Por já ter passado pelo inventário do Simple, agora no inventário do Monese. Enfim, é uma skin ultra especial. 220 mil dólares, muita grana. Eu jamais compraria. Tô feliz com a minha. Na quinta colocação, outra com a 47 Blue Jam, outra 661. Essa não é Stat Track, ou seja, ela não tem aquele contador de kills. Ela é Factory New, com float bom, inclusive. 0.02. Mas o que fez ela ser vendida por 245 mil dólares Foi o fato, obviamente, dela, além de tudo, ter quatro adesivos Titan holográficos de Katowita 2014. Assim, rapaziada, é uma skin fenomenal. Dentro do jogo, eu até prefiro não Stat Track. Porque o Stat Track, mesmo que pequeno, ele come um pedacinho de um dos adesivos. É linda. Eu sou completamente apaixonado. E tá no inventário de um cara que tem menos de 500 horas de CSGO. Mesmo assim, ele decidiu gastar mais de um milhão de reais nessa casinha. Na quarta posição, uma skin polêmica, diferente, única no mundo. Uma skin que eu já fiz um vídeo só sobre ela lá em 2018. É uma AWP Dragon Lore. Mas é uma AWP Dragon Lore Souvenir. Porém, alguém, em algum momento da história, raspou os adesivos dourados dessa skin Souvenir. Que pra quem não sabe, uma skin Souvenir é uma skin Lembrança. Que quando dropada, tem o adesivo do jogador que foi o MVP do round. Que o pacote de Lembrança que dropou essa skin foi dropado. Tem o adesivo dos dois times que estavam disputando a partida. E ainda, um adesivo do torneio. Enfim, alguém decidiu raspar todos os adesivos e colar... Adivinhem? 4 Titans. Mano, não faz muito tempo. Se não estou enganado, foi em 2020. Eu, inclusive, fiz vídeo no canal. Ela foi vendida por 250 mil dólares, rapaziada. Eu, pra ser sincero, acho uma loucura. Porque eu acho que a graça da skin Souvenir são os adesivos dourados. Mas, não deixa de ser uma skin única. Mas, na minha opinião, ao mesmo tempo, bizarra. Pra compensar, na terceira colocação... Também uma Souvenir Dragon Lore Factory New. Porém, essa... Ela entra no ranking das skins mais caras do mundo. Mais precisamente, no ranking das três skins mais caras do mundo. Exatamente por não ser adulterada. É uma Souvenir Dragon Lore assinada pelo Pasha Biceps. E ela foi dropada dessa maneira. Nenhum adesivo foi raspado. Nenhum outro adesivo foi colado no lugar. Por isso que falamos que ela não foi adulterada. Além disso, o Pasha Biceps é um jogador lendário. No auge da Virtus Pro. Ele era, inclusive, o alfa do time. Há uma outra Souvenir WP Dragon Lore também muito cara com adesivo do JW. Mas, nenhuma delas chegaria nem perto de uma possível Souvenir Dragon Lore Factory New. Assinada pelo QNS ou pelo Fallen. Essas skins aí que eu citei não existem. Mas, custariam pelo menos 500 mil dólares em Factory New. O Fallen existe sim algumas. Porém, nenhuma Factory New. E... Todas banidas. Mas não apenas eu, nesse mundo das skins. Admiro skin Souvenir preservada. Por isso que essa skin, da maneira que ela é, pela história que ela carrega. O dono já disse que não vende por menos de 250 mil dólares. Na segunda colocação, uma skin que está à venda. Porém, o dono já avisou. E só irá analisar aquela oferta que começar em 400 mil dólares. Então, é o preço dessa skin. É uma K47661. Uma Blue Jam. Com 4 Titans. Minimal Air. Stat Track. Exatamente como a skin da sétima colocação. Porém, aqui com 4 Titans. E eu só tenho uma opinião sobre ela. Eu prefiro a não Stat Track. E na primeira colocação... Carambit. Aquecimento de Aço. Com o melhor pattern possível. No caso das Carambits, é o pattern 387. Existem apenas 8 dessa no mundo. A chance de você dropar uma é de 1 em 25 milhões. Das 8 que existem no mundo, apenas uma Factory New. Hoje, avaliada em cerca de 1 milhão e 500 mil dólares. Essa skin foi vendida em 2016 por 100 mil dólares. Na época já era algo absurdo. Na época, ninguém imaginou que uma skin de CSGO chegaria a custar tudo isso. E recentemente, de 2021 pra cá... Eu não lembro agora se foi em 2021 ou 2022. Mas enfim, de 2 anos pra cá... O dono dessa Carambit recusou uma oferta de 1 milhão e 200 mil dólares, cara. A oferta aconteceu e ele recusou. E é por isso que acreditamos que o preço mínimo dessa skin é de 1 milhão e 500 mil dólares. Que a cotação atual dá quase 8 milhões de reais. Dá mais precisamente 7 milhões e 644 mil. É muito dinheiro, de verdade. Eu tenho certeza absoluta que ninguém que está assistindo esse vídeo... Se tivesse essa grana, gastaria com uma Carambit. Só para vocês terem ideia, já foi feito um cálculo que diz que uma Carambit dessa é dropada a cada 824 milhões de caixas que são abertas no CSGO. Olha que bizarro, mano. Não é à toa que em quase 10 anos que a Carambit Aquecimento de Aço foi lançada, até agora apenas 8 dessas facas foram dropadas. Isso é incrível, mano. É bizarro, é inacreditável. Se custa tudo isso é porque tem alguém para pagar e, mano, eu sou daquele cara que pensa, pô, dinheiro é seu, você gasta como quiser. Eu jamais faria isso, né? Mas tem gente que tem, tem gente que está disposta. E tem gente também que essa grana aí é dinheiro de pinga. Nesse final de vídeo, rapaziada, eu quero aconselhar vocês o SwapSkins.com. Ele é o primeiro site de troca de skins pay-to-pay. Ou seja, essas skins que estão disponíveis no site são de pessoas que estão anunciando as skins e você pode simplesmente trocá-las. Pode logar com a Steam sem medo, eu vou deixar o link do site aí na descrição. E aqui, basicamente, você pode trocar a sua skin, clicando nela e depois clicando aqui em adicionar ao carrinho. Por ser um site pay-to-pay, você encontra aqui algumas maluquices. Por exemplo, o cara anunciou aqui uma fama nada a ver por mais de 11 mil dólares. Aqui é besteira. Tem que garimpar. Mas, garimpando vale a pena. Tem muita gente que erra, tá ligado? Coloca algumas skins aqui por preço errado, enfim. Por exemplo, essas imóveis eu conseguiria trocar por uma Desert Eagle Print Stream e ainda me sobraria uma grana pra eu pegar outra skin. Então, o site é interessante, vale a pena. O link tá na descrição. Quando você entrar no site, clica aqui em ativar promo code e aí coloca o .dog. Você vai ganhar um baita bônus. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal que eu acho que eu vou 337. Fá. Nois. E aí E aí E aí E aí E aí